Salve família, aqui quem tá falando em MC Menorzinho da VS Se você gostou já deixa o like e o bagulho vai ficar daquele jeito E aí, ô tente, que você é? Ah, mais um Medli Tá ligado, cachorro, é assim, ó Não sei porquê Ainda existe inveja no mundo, mas vou viver Já me conformei com esse absurdo, queria passar pra você Que quando Deus põe a mão ninguém vai tirar Então tente entender, em vez de querer retrucar Analise que você nasceu pra vencer Tenha fé que um dia você vai conseguir Se mantenha do lado de cá E nem pense atrasar os mano que tá ali Cada um tá na sua correria Pelo falso dinheiro que destrói vida E eu quero me esforçar Pra escutar da sua boca a minha rima Sei que o justo lá do céu Me aguarda lá em cima e me dá a luz na escuridão Se ele permitir minha estrela brilha E me inspira pra escrever a canção Que um dia você vai escutar Cansamos de ouvir não, hoje o sim veio pra ficar Cansamos de ouvir não, hoje o sim veio pra ficar Tá ligado? Fui crescendo, me desenvolvendo Sabendo que um dia eu ia ter que aprender Que a vida não é fácil Mas nós aprendemos viver Construí um sonho na minha mente Que o objetivo era eu estar na bala A visão através da letra Meu som tocar na quebrada Foi difícil, mas eu consegui Eu quero pra família um progresso bem alto Agradeço, Deus, que eu tenho fé Por esse talento raro Quem chorou já aprendeu a sorrir Quem não acreditou se sentiu derrotado O progresso apareceu Então chama quem tá fechado Porque quem fortaleceu Hoje tá sendo lembrado Invejoso, crete que nunca vai arrumar nada Porque quem tá é nós conduzindo a caminhada De rolê com as cretines Sempre girando as catraca Nas antigas era BM Nas vielas da quebrada Nas antigas era BMX Nas vielas da quebrada Tá ligado? Chega Chega no beat Que eu vou mandar mais uma Pesado pedrada Ficou esse som Tu não parou de escutar De novo encostamos Segura o retorno Eu cheguei pra ficar Conscientemente Usamos a mente E a sabedoria Girando o volante Tô no rasante De Hyundai Azira E se precisar Pode mandar buscar A caixa de siroque Camarote fechado Só tem aliado E não entra loco E só de pacote A formado malote Que os maloca gostam Raspa o cartão E sai de nec choque No grau de meiota De lacoste Ou de polo prei Rofilarina Porto Armanê O cordão Que é dezoito Que late A dedeira Mostra é de diamante Pode chamar Lá no rádio E manda as cretina Encostar O endereço É uma casa Daora com os mano Que folga Lá no Guarujá Ah, o endereço É uma casa Daora com os mano Que folga Lá no Guarujá E mais uma De Falco BMW A nós tá na pista Um jet Marceirago Acompanhado De várias meninas Dá espaço Pro entra na mente Depois eu passo o pente Já tô liberando Mas cretina E a casa lado Interesseira A nós tá descansando Cilindrando aquela Meia-meia Em homenagem Ao desacreditado Não se esquece Que o mundo dá voltas E por isso que eu vim Lá de baixo Os moleques Sempre nós é louco Mas nós nunca é enjoado Um whisky com água de cocô E um drink Pra ficar chapado No pescoço É dezoito Que late Tu dá logo Um salve Na situação Que é perfume Na vina garagem Cole uns trajes Que eu passo cartão Aproveita a firma Milionária Nunca nós erra No ponto de vista Na moeda Nós tá faturando Que nem o equibatista Olha o kit que é da lacoste Misturado junto Carne e uera A bombeta É das gringas Ostentando Sem miséria Aposentamos Com o catorzinho É querendo se gabar Jamais quero O status Prefiro compartilhar Então Viva lá vida E junto Nós vamos curtir Garrafa de porcelana Joga um copo Pra mim Que passa Mas multiplicar Tu tem que saber Dividir É nós que tá pesado Menorzinho MC E arrima Bagulho Tá louco Se liga meu parce Que eu vou te dizer Só visão de maloca O mede é pesado Pode crer Tá ligado Que eu vou te dar E o papo Bagulho é louco E eu nem sei rimar É mentira O bagulho tá sério E na rima Na hora Vou improvisar Ah E se liga Que eu te digo No papo Na hora Que é no sapatinho DJ Lucas Que tá na batida Na gravação É meu mano Tiaguinho Boa 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 Obrigado.